Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse audioguia faz parte do projeto Arte e Ecologia do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM. Estamos na segunda estação na Praça Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos é o lugar perfeito para a gente se orientar. Vem andando até aqui, para o meio dessas setas para você conseguir identificar as direções. Eu sou o Zé Bueno, um dos criadores do Rios e Ruas. E eu sou o Luiz de Campos. E estamos aqui para ajudar você a se reconectar com os rios de São Paulo. Você está de pé no meio da Rosa dos Ventos? Se você está seguindo nosso roteiro desde o início, você veio caminhando vindo da direção norte. Veja a letra N escrita no chão. Se você está começando agora, não tem problema. Seja bem-vindo para seguir conosco pelas próximas estações. Ou, se preferir, voltar ao Lago Norte, onde está a primeira estação de nossa expedição, para tentar encontrar a origem dessas águas tranquilas aqui na beira da praça. Veja que esse lago está conectado ao outro. A origem da água dos dois lagos é a mesma. Procure pelo sudoeste, na Rosa dos Ventos. Isso está escrito no chão. S.O. Sim, agora olhe para onde essa seta aponta. Do outro lado do lago. Está vendo lá uma laje de concreto bem na margem do lago? Ali é o vertedouro do lago. É por lá que a água escapa do lago para se juntar com as águas encanadas do rio Caguassu e escorrer por baixo da terra, debaixo da avenida Juscelino Kubitschek, em direção ao rio Pinheiros. O rio Pinheiros depois vai encontrar com o Tietê, bem onde termina o Espigão, lá para os lados da Lapa. Juntas, essas águas vão cruzar todo o estado de São Paulo e desaguar no imenso rio Paraná, que demarca a fronteira com o Mato Grosso do Sul. Depois, o Paraná vai receber uma imensidão de água. As cataratas do Iguaçu vão desaguar nele e ele vai deixar o Brasil. Hasta a Rentina. E depois, ele recebe as águas de rios enormes. Primeiro, o rio Paraguai. Depois, o rio Uruguai. Toda essa água junta, carregada de vários países da América do Sul, Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Bolívia, vai acabar formando o Rio da Prata, que vai encontrar o Oceano Atlântico depois de deixar Buenos Aires e Montevidéu para trás. Essa água aqui na sua frente não fica parada aqui, não. Daqui a algumas semanas, ela vai parar lá em Montevidéu. Mas a origem de todo esse mundo de água está em riachinhos, como os mais de 800 que correm por São Paulo, em todos os lugares da cidade. Eu tenho certeza de que a alguns poucos metros da sua casa ou do seu trabalho, passa um desses riachinhos. Antes, todos esses riachos corriam por cima da terra, atraindo bichos para beber água, crianças para brincar, alimentando árvores enormes. Pois é, só que como falamos lá atrás, no século XX, a cidade cresceu muito e muito rápido. E cresceu sem tratar seu esgoto, sem cuidar direito do seu lixo. Cresceu sujando seus rios. E foi parando de gostar deles. E como foi precisando de mais e mais espaço para acomodar gente, a cidade foi tirando os rios do caminho, botando-os dentro de galerias de concreto, debaixo do asfalto, para não ocupar espaço. Aqui estamos diante de uma exceção, águas à vista. Estas águas, bem na nossa frente, foram trazidas por um riacho. Luiz, lembra que a gente falou que o matadouro municipal ficava aqui perto? E que por isso essa área vivia cheia de vacas? Pois então, Zé. Aquele pedaço da Vila Mariana era também a região do Curtume, onde se secava e preparava o couro. Havia também muita gente por lá que trabalhava o couro, produzindo sapatos, chapéus, bolsas. O riacho que cruzava essa área tinha muitos nomes, todos eles de algum jeito ligados a essa história. Tinha quem chamasse de riacho vermelho, porque às vezes ele corria ensanguentado com os restos dos animais. Também diziam que era o rio do Curtume, e muito de sua água era usada no processo tradicional de curtir o couro. Mas o nome mais conhecido é sapateiro, córrego sapateiro, ou riacho sapateiro, para a gente não esquecer que é um rio. É ele que traz para o parque essa água e para o ar esse frescor que você deve estar sentindo. Hoje não tem mais vaca que não. O que tem são muitas aves aquáticas. Patos, garças, cisnes, que fazem seus ninhos na beira do lago. Você deve estar vendo eles por aí. Não tem mais Curtume, nem matador. Mas o riacho sapateiro continua aqui. Vamos encontrá-lo? Vamos seguir com a nossa expedição então. Continue andando ao lado do lago, para o sul. Em alguns trechos, você vai ser obrigado a se distanciar da água, mas logo você vai vê-la de novo. No meio do caminho, você vai passar por uma placa indicando o pavilhão japonês, um presente que o governo do Japão deu para São Paulo na festa de seus 400 anos, quando o parque foi construído. Lá tem um jardim japonês e uma exposição. Vale a visita. Mas depois, siga adiante na nossa aventura. Uma hora você vai ver à sua direita uma ponte de ferro em arco. É lá o nosso próximo encontro. Em cima da ponte que está em cima da água. Essa ponte conta uma história interessante sobre a origem desse parque. Você está com o Rios e Ruas. Esse audioguia faz parte do projeto Arte e Ecologia. O patrocínio é da Sabesp. A realização do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, Governo do Estado de São Paulo, PROAC, e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Até logo! Tchau! 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 Tchau!